Fala galera, é o WeedCube pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais uma atualização do Minecraft. Dessa vez o Minecraft Bedrock, uma beta 1.18.10.27. Já chegamos no começo da semana como, meu querido? Recebendo o Bepta Nova. Infelizmente, né cara, obviamente, temos correções de bugs. E um dos bugs corrigidos, cara, é que os sapos não podem mais comer as cabras. Mano, um bug tão legal, velho. Um bug tão da hora, engraçado. Mas tinha que ser tirado. Os sapos agora não vão poder comer mais as cabras. Tínhamos aqui recursos experimentais, que foi isso mesmo, dos sapos e das cabras. E recursos e correções de bugs, tá ligado? Temos aqui várias coisinhas bem básicas. Eu não vou estar nem comentando muita coisa aqui relacionada à atualização técnica. Porque é relacionada à atualização técnica mesmo do jogo. Relacionada aos seus comandos, relacionada ao seu desempenho, tá ligado? Do jogo em si, cara. Temos aqui estruturas do Game Test, que é modo experimental. A animação de alguns bugs de animação, de modo geral e da Molang, certo? São coisas aqui para quem programa e quem é criador de addon. Então eu não vou estar comentando aqui, certo? Vou estar comentando só esses recursos e correções de bugs aqui dentro do Minecraft. Meu Minecraft, ele acabou de atualizar 1.18.10.27. Se você joga no Android, já pode atualizar aí, tranquilinho, que vai estar funcionando, beleza? Bora entrar aqui no jogo. Como sempre, eu falo para vocês, deixa o like e se inscreve no canal. Sempre trago vídeos diários de Minecraft para vocês. Hoje aqui no canal já saiu um vídeo falando de um lado de temperatura e de sede, igual o Minecraft Java. Igual o mod do Minecraft Java. Então vai lá conferir, porque está muito legal mesmo, certo? Enfim, 1.18.10.27. Bora já criar um mundo aqui ou entrar em um mundo qualquer, né? Bora entrar em qualquer mundo aqui mesmo. Bem, como estão na 1.18.10.27, o bug foi corrigido. Então se eu botar uma cabrita aqui, o sapo não vai mais comer a cabra. Fazer o quê, né, cara? Infelizmente, eles tiraram esse bug. Bem, tivemos aí correções relacionadas a blocos, como por exemplo, o bloco de cacau, ou meio que a fruta cacau missing que a gente encontra lá no bioma da jungle, e também o bloco, por exemplo, de glow litching. O de cacau, basicamente, cara, quando você quebrava o cacau, não via aí as sementes. Então, meio que você tinha que recarregar o mundo, teria que fechar o mundo, abrir de novo, para depois você conseguir aí as sementes de cacau. E sobre o glow litching, cara, é relacionado aí a spaw em alguma estrutura, algum bloco aí, certo? Não sei explicar direito, porque ficou um pouco confuso na Shangelog. Tivemos um bug relacionado ao bloco de observer, o bloco aí observador dentro do jogo, que não estava trabalhando de forma correta. Tivemos um bug corrigido relacionado às pinturas que podiam sobrepor as molduras, letreiros, banners e tochas e itens brilhantes, certo? Um bugzinho das pinturas. E outro bug muito interessante, cara, é relacionado aos postos pillages. A gente conhece muito bem os postos pillages, né, velho? Foi lançado na Villager Pillage e, basicamente, cara, ele gera um número correto agora de pillages e também de golems. Em algumas versões passadas, inclusive, eu passei por esse bug, você entrava em um posto pillage e não tinha a quantidade de pillages correto. Tinha um, dois, três pillages ou não tinha nenhum golem preso, né, cara? E tem que ter um golemzinho preso lá nessa bagaça. Tivemos correções relacionadas aos barcos. Esse bug todo mundo conhece, velho. Todo mundo conhece, com certeza, todo mundo passou. Que, basicamente, os barcos, cara, eles sumiam quando a gente saía deles. A gente pegava aqui, ó, deixa eu abrir um lugarzinho aqui, ó. Que tem que ter água, né, velho? Pra botar um barco tem que ter água. Ou então botar na terra, né? Tanto faz, né, Minecraft? Quando a gente pegava um barco, cara, colocava ele aqui, ó, na água. E aí, embarcava e saía do barco. O barco, ele simplesmente sumia. Você não conseguia encontrar o barco. E esse problema, a gente tá na versão oficial ainda do Minecraft. Então, provavelmente, a oficial da 1.18.10 deve tá chegando aí. Mas, mano, isso era chato pra caramba. A gente embarcava aqui, andava com o barco, tudo bonitinho, tudo de boa. E quando ele saía do barco, velho, o barco, ele simplesmente sumia. Oxi. Ah, tá, beleza. Agora temos um sapo que... Que é um capitão de navio agora. Ah, na moral, velho. Minecraft e seus bugs. Outro bug relacionado aos barcos é que os remos, que no caso são essas pazinhas aqui, né, velho, eles eram de cores diferentes dos barcos. Alguns barcos aí estavam com esse tipo de bug. E agora eles corrigiram também. Passando pra parte de mobs, os gatos que não são domáveis, né, os indomáveis que você não domou ainda, eles podem ser amarrados aí em qualquer lugar. A gente não tava conseguindo fazer isso. E os guardiões e guardiões anciões não afundam mais ao mirar em um inimigo ou um jogador. Basicamente, quando um guardia, quando um guardia, ele tentava mirar na gente pra atacar, eles começavam a afundar, a descer, cara. E não era pra acontecer isso. Eles tem que ficar parado mesmo pra atacar a gente, infelizmente. Tínhamos aí correções de bugs relacionado à interface do usuário, certo? A principal correção aqui da interface do usuário foram no inventário mesmo do jogador. Nesse inventáriozinho aqui, tínhamos algumas correçõesinhas, que se você tiver interesse, vai lá no seu log e dá uma olhada. E por último, tivemos correções na geração mundial, tanto de baús e também geradores de monstros, né? Aqueles mob spawners que a gente encontra no nosso mundo. Agora aparecem corretamente as estruturas dentro do mundo normalmente, cara. Então, fica ligado aí, porque foram várias correções e principalmente aí sobre os mob spawners, né, velho? Que é super importante pra gente tá fazendo aquelas farmzinhas de leves. Como falei pra vocês, tínhamos aí atualizações técnicas, mas eu não vou estar comentando aqui, porque eu não conheço. E se você conhece, comenta aqui nos comentários pra tá ajudando a gente a entender mais um pouco sobre isso. Mas esse é o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dá essa moralzona, ajudando o Edizão aqui a bater essas metas. E também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos, fechou? É nóis! Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Falou, é nóis! E fui! E aí E aí E aí E aí E aí